Estamos diante de um dos assuntos mais treta que tem, não para a gente, não para nós, mas para nós, batistas, escritianos, madureenses, ascendente de Deus, seja madureira, ou abertura, ou qualquer que seja, até para adventistas talvez, talvez, mormons não, enfim, um dos assuntos mais cabeludos que nós temos, se tratando de discussão teológica durante toda a história da igreja, a gente está discutindo a respeito de Deus, eu me lembro na primeira aula que a gente definiu aqui, com o auxílio do Google, a gente falou o que é Deus, e falou João, o que é um Deus? João, fala um só daqueles que a gente falou, você lembra? Você estava aqui, não é? Deus é o quê? O que é o algo que tem que ter para ser Deus? Hã? Tem que ser todo poderoso. Tem que ser todo poderoso, tem que ter todo poder, por exemplo, poder para quem? Para tudo. Para tudo. Poderia ter poder para matar o homem. Ah, sim. Claro, tem que ter todo poder e mata quem quiser, também traz a vida a quem quiser, e ressuscita, enfim, tem poder para criar, por exemplo, criar a terra, a terra, a terra, a terra, com certeza. Mas existem alguns elementos que a gente discutiu aqui, que é necessariamente, é uma causa necessária, ter para ser Deus. Por exemplo, um Deus que foi criado em algum momento, que veio a existir em algum momento, ele já deixa de ser Deus, Deus, e vira a Deus. Então, são Deus. Um Deus, por exemplo, que não é omissiente, não é Deus. O Deus, Deus, o Deus, 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 é Deus. Então, para ele ser Deus, Deus, não precisa ser omissiente, omnipresente, omnipotente, não ter sido criado, ser autoexistente, e a causa final de todas as coisas. Então, a gente vai voltando para trás, lá na história do mosquito, lembra? O mosquito era a causa da Júlia com a Aguana, como é que não deu? Aí, vem Adão, vem Deus, e cri, 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 lembra? Que tinha um cri, então cri. Deus era a causa final de todas as coisas. Então, isso são coisas importantes a respeito de Deus. Agora, por exemplo, a Bíblia, às vezes, fala assim, ó. Jesus Cristo, o Filho, o unigênito, o primogênito de Deus. Peraí, então, quer dizer que Jesus é Filho, ou Ele foi gerado? Em algum momento, Ele veio a existir, ou Ele existe mais assim? Como é que Jesus pode ser Deus? Se em algum momento, Ele foi criado, Filho primogênito, como é que a gente entende? Bom, a gente começa a ter certos problemas, que vão dificultar a gente entender o que é a Santíssima Deutéria. Mas, mas Jesus não é Deus sozinho. Sim, a gente vai conversar sobre isso. A questão é que a gente vai discutir aqui alguns pequenos problemas que a gente tem para chegar no que, de fato, é isso daqui, em detalhe. Como saber o que é Deus e crer no Deus correto, que eu falei para vocês, é extremamente importante, a Santíssima Trindade é extremamente relevante para a nossa salvação, para nós compreendermos de fato que é Deus. Então, talvez este seja o tema mais difícil de todos que a gente vai ter aqui. Não de compreender, mas eu falo difícil assim no sentido de, historicamente, a gente tem muito problema. Teve gente que morreu, por exemplo, a Águia falava que Jesus não era Deus. A Igreja condenou ele, falou, como assim Jesus não abençoou, como se fosse bom assim. A Igreja condenou ele e falou, o que era filho? Aí mataram ele. Então, basicamente, a Santíssima Trindade, eu acho que vocês devem conhecer um pouco do conceito. Eu vou falar, de fato, do conceito lá no final, que é a parte mais cabeluda de todos, mas antes a gente vai passar por alguns detalhes. Vamos lá. Algumas perguntinhas iniciais, como de costume. E como de costume, o computador não ajuda. Primeira pergunta, já ouviram pregações ou tiveram aulas sobre a Trindade? Alguém já? Já viam? Já ouviam? São raras as vezes. Muito difíceis. Eu acho que é mais assim que é, que costumam. Pelo menos eu ouvi na sempre é. Falando sobre discurso. Sabe qual é o problema de uma pregação sobre a realidade? Estudo seria mais viável. O problema da pregação, e eu vou falar sobre isso, porque eu perguntei, porque vocês já ouviam, quem esteve aqui quando eu preguei sobre... O chefe não sabe cozinhar. Eu falei sobre a Trindade. Não foi especificamente, diretamente sobre ela, mas eu citei algumas coisas a respeito disso. E é mais fácil de a gente ter aula a respeito desse assunto, pelo fato de ser muito complexo. Complexo de explicar, de entender e de aplicar na nossa vida. A pregação é muito curto e tempo, né? Dá, dá, dá pra fazer, só que talvez seja isso o motivo de a gente ter pouco contato com isso nos últimos cultos. Embora os três estejam presentes no culto. Por exemplo, que a graça de Deus Pai, o amor de Jesus e a consolação do Espírito Santo estejam com todos e para todos sempre. Se Deus é por nós, o Senhor é meu pastor. Criei em mim o coração puro ao Deus e renove em mim. Sabem me dizer qual é a importância de compreender isso aqui? Eu falei agora um pouco. A importância disso aqui é porque ela é fundamental para a nossa salvação. Eu vou falar um pouquinho mais pra ver, mas já é adiantado. Na primeira aula, na segunda também, não. Foi na aula que eu dei pra vocês sobre dança e arte no culto. Nós temos mão fechada e mão aberta. Isso aqui é mão fechada. E por que é mão fechada? Porque isso aqui diz respeito à nossa salvação. E a quem é Deus? Então, uma vez que a gente abre mão, por exemplo, um dia a gente está aqui no culto, alguém sobe ali e fala que o Espírito Santo de Deus não é Deus. voadora, se eu tomar a cara, tira o porra do bom. Mão fechada, não tem conversa. Então, isso é muito importante pelo fato de desrespeitar a nossa salvação. Ter isso aqui em mente é a nossa. Fala sobre a nossa salvação. E alguém que sabe o que é, conseguiria deixar em poucas palavras o que é verdade, para se resumir da mente. Um conceito básico, assim simples. Por exemplo, Trindade, esse é o problema. O exemplo que eu vou dar é exatamente o problema. É três em um, um em três. Como? Não sei. Não faço ideia. Não consigo compreender. Mas eu sei que é real. Então, o conceito básico da Trindade é justamente isso. Três em um. Talvez a melhor palavra não seria nem Trindade, mas seria Triúnio. Essa é tantíssima Trindade, mas a triunidade de Deus. E aí a gente começa a ter alguns problemas. E um dos problemas que causa, né? Porque existe problemas. Justamente porque o homem quer compreender isso aqui pela forma racional de pensar. A gente fala assim, como assim um em três, três em um? Não tem como. Eu sou eu, Jonathan, Júlia e Manu. Não tem como a gente ser três em um. Nenhum. Não dá. Não dá. A gente pode ser união em Cristo, união em postar, união em coisa. Mas enfim, não tem como. Então a gente quer compreender isso aqui da forma racional. Da forma lógica, física, matemática. E a gente acaba criando certos problemas. Mas enfim, basicamente é isso. Vamos lá. Então a gente está junto com um assunto dos mais poderes, problemáticos e polêmicos que a gente tem na vida. A cientíssima Trindade é para fé cristã, fundamental para a salvação. E ele é um assunto innegociável. Ou seja, não tem a... Em algum ponto desse assunto, não pode ter possibilidade de não ser aquilo que de fato é. Por exemplo, Jesus é Deus. Mas assim, pode ser que não. Não existe o pode ser que não. Então a gente não faz negócio com os fatos. Não é algo, por exemplo, se eu falar aqui de calvinistas e arminianos. Para mim ele é calvino. Para outros eu sou arminio. E se eu chegar no céu e Deus falar assim para mim? Era arminio por Natal. Mudou nada. Agora, eu não vou chegar no céu e Deus vai falar assim. Otário, Jesus era Deus. Você não acreditou. Não, não existe aí. É um inferno, rápido assim. Estou morrendo. Tá? É verdade. Mesmo assim, nós temos muita confusão de expulsão a respeito desse assunto que acaba promovendo algumas ideias absolutamente equivocadas a respeito desse assunto. E durante a história da igreja até morte aconteceu. Durante a história da igreja, existiu o que afirmava que essa doutrina da trindade é equivocada por apresentar três deuses diferentes e deram o nome disso de triteísmo. Ou seja, três deuses distintos, como se fosse Maria, Paulo e Pedro. Tem três deuses, um distinto do outro, um indiferente do outro. Cada um agindo por si. Enfim, como se fossem três deuses distintos. Ou deuses, é o melhor dizer. Outros dizem que essa doutrina se contradiz ao afirmar que existe um Deus e três pessoas. No caso aqui, seria, qual é a contradição ao afirmar, por exemplo, que existe um Deus e três pessoas. É como se fossem, existe um único Deus, beleza, legal, que em momentos oportunos se manifesta como Jesus, em outros momentos oportunos se manifesta como Deus, em outros momentos oportunos se manifesta como Espírito Santo. Só que Ele é uma única pessoa no sentido dEle. Eu sou Deus, eu deixo de ser o Pai agora e passo a ser Jesus. No momento em que eu ajo como Jesus, agora eu não sou mais o Pai. Por exemplo, eu posso afirmar que o Deus triunfo morreu na cruz? Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam no Jesus na cruz? Sim. Até agora eu quero muito sim. Deus e o Espírito Santo estavam sendo morto na cruz. Só que o Deus Pai não morreu na cruz. Como assim? Eu não entendi. É isso que eu lembro, eu também não entendo. Eu não posso afirmar, por exemplo, que Deus morreu na cruz e aquele Jesus que estava ali era um Jesus. Enfim, gente, vamos lá, vamos para a frente. É que nem eu consigo compreender. Esse é o problema. O problema do conceito. Esse é o problema do conceito triunidade. Se eu deixa eu adiantar só um pouquinho, eu não vou adiantar lá no fundo não, senão para voltar vai demorar pra caramba. Mas tem algumas coisas que a gente poderia ajudar. Mas, beleza, vamos lá. Enfim, para conseguir a gente compreender esse assunto, a gente precisa ir do começo. E para ir no começo, a gente vai precisar voltar na segunda aula. Na segunda aula eu falei sobre a revelação de Deus. Quem estava aqui? Júlia, tá? Não, tá? Eu falei que Deus... Fala uma coisa aí. Por onde Deus revela? O Estado. Um meio aonde Deus revela. Por onde você vê a revelação de Deus, você conhece a Deus. A gente tem duas revelações especiais. E nós temos a revelação... Natural, que você tem que ver. É, a Bíblia, a natureza. Beleza. É exatamente isso. Então, a gente falou sobre isso. A revelação de... A revelação geral também. Isso, a revelação geral. Boa, valeu. A revelação geral... Geral, a natureza revela a glória de Deus, o poder de Deus, etc. E a revelação geral impede que o homem seja desculpável no dia do juízo. O homem não vai chegar lá e falar assim... Ah, mas ninguém falou de Jesus para mim. Isso é o meu Deus do céu. Você não viu o sol? A própria natureza impede o homem de ser desculpável. De Deus falar assim... Ah, vou dar uma colher de chá para o céu. Não. Mas a natureza não é a revelação por completo. A revelação por completo a gente encontra nas Escrituras e em Jesus Cristo. O que a gente vai falar? Então, a gente falou sobre a revelação, só que eu não falei sobre... Deixa eu pegar um negócio aqui que eu gosto. Eu esqueci. Aqui, olha. Revelação progressiva. Eu não falei sobre isso. Então, eu dei uma aula sobre a revelação de Deus na natureza, na vida de luz, mas não falei sobre a progressiva, que vai entrar nesse sentido. Para a gente chegar na atividade, a gente precisa passar por dentro. E vocês lembram de onde está escrito os leis, esse tema aí? Eu até falei de onde? Ah, a Manu não estava. Você não estava, né, Manu? Estava? Não, você não estava. Não, você assistiu, mas o finalzinho não pegou. E, provavelmente, você não pegou essa frase. Mas, olha. Falou aos pais com profetas e a nós pelo filho. Esse é o texto base. Primeiro texto, primeiro versículo de Hebreus 1. O que é a revelação progressiva? O nome já é sugestivo. Alguém? O que é uma revelação progressiva? Olha, cadê a ágil? A gente fez o processo com o cabelo? Já vi. Deixa a filha. Vai lá, vai. Vai. O que é uma revelação progressiva? Pelo próprio nome, é uma revelação progressiva. É como se eu... Progressivamente revelasse a tela do meu tablet. Vamos fazer isso aqui. Parece nada. Progressivamente. E a revelou da tela do meu notebook. Isso. Não assim. Progressiva. E a gente vê lá em Hebreus 1, 1 e 2, exatamente sobre isso. Não esqueci. E trazer o que é hoje. Deixa eu pegar uma. É porque ele não gosta da minha peça. Esse é bem feio, ele pega 20 libras. E a gente vai trazer todas essas coisas. Eu não gosto dessa. Nem mais eu, não. Eu não gosto muito dessa. Qual que é essa? Ele não tem que beber. Ou é a área. Eu não tenho uma opressão de mais. Eu tenho uma opressão de mais. Eu tenho uma opressão de mais. Ela é mais simples. Vamos lá. Simples. É. Hebreus 1, 1 e 2. Olha só. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, aos profetas, a nós falou, nesses últimos dias, pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, Hebreus, esse é só um versículo, mas olha só. Deus falou antes pelos profetas, não só pelos profetas. Ele falava pelos símbolos e outras coisas que a gente vai ver aqui. Só que agora Ele fala pelo Filho. E a gente falou. Lucas, a galera estava aqui, não é que a gente não chega e ia até comentar sobre o que eu falo mais um pouco sobre isso. Antes Ele falava aos pais, ou seja, Abraão, Moisés, aquela galera lá, Davi, através dos profetas. A nós, Ele fala através do Filho. O que é muito maior do que os profetas. Então, ouvir a palavra de Isaías é uma coisa, ouvir a palavra de Jesus é outra coisa. E Ele falava diversas vezes. Eu poderia também sugerir aqui, antes, não só diversas vezes, mas de diversas formas de falar. Só que nesses últimos dias, Ele fala por um mesmo, Jesus Cristo. Então, nós temos Deus falando, antigamente, de uma forma, e progressivamente Ele vai se revelando durante a história, até agora, que Ele fala através de Jesus. E eu posso já adiantar aqui, que é o fato dele. O fato dele falar através de Jesus e se a sua revelação magnífica, não há necessidade mais. Os profetas do Antigo Testamento, no ofício deles, no sentido dele. Não há necessidade de ninguém mais vir aqui e falar assim, assim, o Tio do Senhor, o Tio do Israel, vai anotando aí que é a inspiração de Deus. Não precisa. O que é hoje a revelação magnífica de Deus? É isso aqui. Eu falei para vocês, a gente vai ler depois. Esse textinho aqui, olha. Como é que faz para ouvir Deus, o Lucas? E a Bíblia. Como é que faz para ouvir Deus de forma altíssima? Leram aqui, né? Mais alto. Então, olha. Como é que faz para ouvir Deus? Como é que faz para ouvir Deus falar? Você vem aqui, olha. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio, era o verbo, e o verbo era Deus. Está ouvindo o que você fala? Está bom. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Alguém aqui está ouvindo o que você fala? Está bom. É assim que escuta Deus, de forma altíssima. Ou quando alguém está lá em cima pregando, ou talvez quando alguém está aqui ensinando. Mas, de fato, a gente escuta Deus aqui. E não mais como o cara vindo trazer o reloação a Jesus. Está bom. Está aqui. Está? Beleza? O texto de Hebreus 1 nos mostra um pouco do que é a revelação progressiva. Deus falou em ambos os tempos. Ou seja, antes estava vindo em Jesus, e em Jesus, e através dos apóstolos. Ele falou, na verdade, os apóstolos não são como se Deus trazendo novas revelações. Mas, é eles testificando as palavras de Jesus. E não novos mandamentos, novas histórias. O que os apóstolos fazem é testificar Jesus. É teologicar Jesus. É sistematizar a matéria de Jesus Cristo. Mas, eles não trazem nada além de Jesus Cristo. Tá? Mas, enfim, Deus também fala através dos apóstolos. Para ficar melhor, para a gente dividir isso, é Antigo e Novo Testamento. Uma perguntinha curiosa. Jesus Cristo é um personagem do Antigo ou do Novo Testamento? Os dois. Não, Jesus Cristo? É. Ele é um personagem. Você encontra ele no Antigo ou no Novo Testamento? Ele e pessoa? No Novo. No Antigo. O Novo Testamento inicia na ressurreição de Jesus. Na morte. Enquanto não tem morte, é no Antigo Testamento. A gente está na Antiga Aliança. Aí, o sangue de Jesus vem. É só uma brincadeirinha, gente. Mas, é o Novo Testamento. É só para... Mas, Jesus Cristo é um personagem do Antigo Testamento. Ainda ele nasce na Antiga Aliança. E ele traz a nova aliança através do seu sangue. Beleza? No Antigo Testamento, Deus falava através dos profetas. Para os vossos pais. E de diversas, diversas vezes, ele fez isso. Um novo Deus fala conosco através de Jesus. E estes são os últimos dias que Deus fala. Que a revelação é escrita. Os últimos dias de Deus falando é Jesus. Ele é. Senta aí. Veio na aula também? Tá. Então, senta aí. Como é que se chama? É Lucas. Lucas? Isso. Você é de algum mesmo? Sou daqui. Ele é o filho do Atos. Você é daqui? Só que eu não venho direito. Ah, eu tenho um treino. Você é filho do Atos? Aham. Eu também não sei quem é o Atos. Não, não. Nunca sou o Atos. Mas você sabe... Não. Essa também é a perguntinha. Quem foi que escreveu o livro de Atos? Sei não. O Lucas, pô. O evangelho de Lucas, quem escreveu foi o Lucas. E quem escreveu o livro de Atos foi o Lucas. Então, você escreveu o livro do seu pai. Não faz piada. 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 Beleza. Resumindo. A meu resumo é maior que todas as pessoas. Deus falou diversas vezes e formas. Quer nos ensinar que Deus se revela ao homem conforme o tempo ia passando e mudando. Por exemplo, Deus falou com o Isaias através de uma sarsa. Vocês conhecem o restaurante. Beleza. Falou com o Isaias através de visões. Com o Davi através do profeta Natan. Com o povo de Israel através de símbolos e também de profetas. Mas agora, nesses últimos dias, nos nossos dias, ele fala através de Jesus. E este é o seu último método de falar com o homem. Isso quer nos mostrar que não há mais razão para ficarmos ainda em dúvida se devemos esperar alguma nova renovação. Bom, uma vez que Jesus fala assim, quem vê a mim, vê o pai, acabou. Ninguém que via Isaías, via o pai. Ninguém que via Davi, via o pai. Ninguém que via Moisés, via o pai. Quem vê Jesus, vê o pai. Bom, se isso não é suficiente, a fé cristã não serve para você. Jesus é suficiente. É como uma semente, a revelação de Deus. Agora que a gente já sabe que Deus fala através dos profetas, aos nossos pais. Mas agora ele fala através de Jesus. E esta é a sua revelação máxima. Tendo isso em mente, a gente consegue entender agora que a revelação progressiva acontece conforme a história vai acontecendo. No início da história, a revelação de Deus era parcial. O que eu quero dizer com isso? Olha só, nem mesmo Adão, no Ébano, se comunicando face a face com Deus, tinha a revelação plena que nós temos hoje a respeito de Jesus Cristo. Isso é extraordinário. Eu posso afirmar, então, que em vida, agora, Adão, nem mesmo Adão teve o privilégio de conhecer Jesus. Ele tinha esperança que Jesus ia nascer, porque Deus falou para ele. E também foi uma forma. Mas Adão, no Ébano, não tinha noção da maravilhosidade que é conhecer Jesus Cristo. Ele tinha noção, depois do pecado, que... Agora, eu também posso afirmar, por exemplo, que Adão não tinha noção da existência dos três. Como sendo o pai do Espírito, não sei. Aí também já vai endoidar a cabeça, não quero entrar nisso. Mas o fato é isso. Nós temos um privilégio absurdo, até maior do que o de Adão, de conhecermos Jesus. Agora você colocou um pouco de um pecado nele. Por quê? Então, eu não sei. O fato de trazer... O fato de Jesus virar para a época e falar assim... Da sua semente vai nascer alguém que vai esmarar a cabeça da serpente? Talvez eu falo assim... Nossa, um fato novo que eu não sabia. Não sei. Pode ser que ele até não sabe dizer se ele entendeu isso. Sim, mas se a gente tirar Adão da história e pegar todo mundo depois de Adão, nós temos um privilégio, mas não pegar para Adão. De todos. De termos Jesus Cristo como a revelação máxima de Deus. Sim. Então, no início da história, a gente tinha uma revelação incompleta e parcial. Eles sabiam quem era Deus. Eles tinham noção, claro. Mas não tanto quanto nós temos em Jesus Cristo. E com o passar do tempo, Deus foi se revelando aos poucos até chegar em Jesus. É como uma semente. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu pegue uma semente. Uma semente. E eu mostro para você, Lucas. Uma semente. Está aqui uma semente. Ela é muito pequena, você não consegue ver. Mas é uma semente, Lucas. Você sabe de que fruta é essa semente? Não. Não sabe. Mas você sabe que é uma semente. Então, você tem noção que isso aqui vai dar fruta. Isso aqui vai ter uma árvore, vai dar fruta. Mas você não sabe qual semente que é. Você só vai saber qual é o fruto depois que ela dá fruta. Então, eu planto a semente. Você fala, não. Então, está plantando a água. Vai crescer. É quem está cuidando. É ele que cuida. É ele que vai lá e rega. É ele que todo dia vai lá. Bonitinho. Ele que põe sol, água. Legalzinho. Só que nós não vamos conhecer o fruto. 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 Mas é mais ou menos isso. É uma semente que vai progressivamente crescendo. E lá na frente vai trazer fruto. Essa é a relação ao fruto. Então, no Antigo Testamento, a gente tem duas formas mais claras de a gente perceber que Deus se revela ao homem. A primeira forma com que Deus se revela e que é a mais evidente para a gente é através das propriedades. E a segunda é o que a gente chama de teofania. E o Novo Testamento através de um livro. Eu vou explicar o que é teofania, por exemplo. Essa revelação, por manifestação externa, se refere às vezes em que Deus temporariamente apareceu sob uma forma. Teofania. Teofania é Deus. Fania é aparecer. Estilo aqui, né? Então, é como se fosse uma presença pessoal de Deus. Deus pessoalmente, como uma pessoa, seja uma pessoa angelical ou uma pessoa a pessoa, ele aparecia para as pessoas. Isso é uma teofania. Ou uma outra teofania, Deus aparecendo em uma sarça. É uma forma de aparição de Deus. Que já não é um profeta que está ali na sarça. Não é uma profecia. Não é um homem que vem profetizar o de Deus. É uma manifestação aparente. A gente consegue ver a manifestação. A gente pode ver, por exemplo, Jó, quando ele vê Deus no redemoinho vindo falar com ele. Aparece o saci pererê. O saci pererê, sabe o redemoinho. Na coluna de nuvem e fogo. No Egito, lá. Ele sai do Egito e fogo. E vem a coluna de fogo e a nuvem, né? Que protege. E ele fala assim, gente. Deixando. Quando os israelitas estavam na beira do Mar Vermelho, a coluna de fogo dividia eles dos egípcios. Ou seja, se os egípcios passassem lá e cá, iam pegar fogo. Então, é bom não chegar perto. E aquela coluna protegia eles, porque eles atravessaram. Quando eles atravessaram, sem coluna, os caras vieram e morreram. E depois, até as nuvens, né? Protegiam os caras e se mostravam ali. E uma outra forma também, que eu vou ter aqui. No Monte Sinai, quando Moisés sobe no Monte Sinai para receber as tábuas dos dez mandamentos, existe uma nuvem escura, que é onde é uma manifestação visível de Deus. Uma aparição visível de Deus naquele momento. E é impressionante que essa aparição de Deus aqui, a gente fala assim, pô, quando Deus deu as leituras, a coluna. Céu lindo, o monte só, o monte tremia. O Monte Sinai tremia. quem botasse no rosto um animal encostasse no monte ia morrer quando Deus estava dando a sua lei para Moisés então esse é o nível da lei de Deus que vocês e eu não conseguimos cumprir, sabe? que manifesta toda a a exigência de Deus num momento de total desespero e esplendor de glória e poder amedrontador de Deus então, a monte Sinai a monte de detalhe do nome do Senhor também aparece como uma teofania e através das profecias que são mais claras para a gente só que eu estou detalhezando aqui a respeito das profecias eu sempre gosto de educar os profetas de Olimpí então a partir de Moisés a gente começa a ver Deus utilizando mais amplamente uma nova forma de revelação que são as profecias então ele começa a se revelar através de profecias a profeta então ele recebia um algo de Deus às vezes em sonho ou visão ele era responsável de transmitir aquilo para o povo e um detalhe interessante o que eu vou ver com isso isso é maravilhoso eu tenho o nome de os oito 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 o John, isso é aquele pontinho vermelho na tela está me incomodando também está também está engraçado que eu nem reparei gente, eu só estava olhando para ele vou deixar ele ocupar é... é... continua 28, 28, 28 olha só porém, olha só o profeta o profeta ia lá e falava os bagulho do pôr porém, uma metade porém, o profeta que presumiu soberbamente de falar uma palavra em meu nome que eu não lhe tenho mandado falar ou que falarem com de outros deuses o tal profeta morrerá e se disseres no teu coração como conheceremos a palavra que o Senhor não falou quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir nem suceder assim esta é a palavra que o Senhor não falou com soberba a falou do tal profeta não tenhas temor dele o que é esse não tenha temor tipo assim não tenha medo dele não, é tipo não tenha medo de matar só não é de matar tá bom? se ele veio e falou e não aconteceu é porque eu não falei mata tá bom? ou se ele veio e falou algo que eu não falei por exemplo ele veio e falou algo que não está escrito na Bíblia não está nas minhas leis nos meus mandamentos e o meu nada pedra como seria bom se hoje fosse assim gente nossa você é maravilhoso e eu talvez teria morrido eu estaria morto mas você teria matado um mas o fato é se as pessoas tivessem noção disso daqui é muito sério ainda eu não estou dizendo que o Velho Testamento não tem eu estou dizendo assim tem gente que valoriza demais o novo Velho Testamento anulando Jesus porque não prega Jesus só que esse tipo de texto ele é anulado isso aqui não tem aplicação nos dias de hoje mas eu fazer a Arca da Aliança eu dar sete votos na igreja isso isso é uma prática que ok o Velho Testamento então veja só a palavra do profeta tinha que entender veracidade e conformidade com a palavra o período profético se expendeu desde Moisés até João Batista então nós temos Moisés sendo o primeiro profeta até João Batista que foi o último profeta no sentido aqui a função básica do profeta era ser um portavoz de Deus por isso os homens de profeta começavam a sua mensagem assim do Senhor isso indica então que o próprio Deus colocava as suas palavras na boca desses caras um detalhe que não pode ser esquecido é o caráter orgânico da recepção e entrega da mensagem profética o que isso quer dizer o caráter orgânico é que é o seguinte se fosse o Jonathan o profeta para Israel eu ia falar do meu jeito não ia entrar em trance não ia vir que tem uma o Frankenstein assim diz o Senhor ó Israel para de fazer mas o fato é que o profeta não entra em trance ele é organicamente utilizado por Deus como ele é então você vê profeta chorando profeta brabo profeta mais maleável profeta tranquilão profeta que é mais enfim Deus utilizava ele de forma orgânica o que é também mais uma mas uma patada nos profetas hoje em dia eu não sei porquê mas entra em trance ok beleza e a gente tem por último eu falei lá da teofania aí a gente vem aqui para os profetas depois por último Jesus o Filho a revelação de Deus em Cristo é mais magnífica que as profecias por qual motivo Jesus é mais toque todos Jesus ele é a própria profecia inclinada ele é a palavra de Deus viva entre nós ele é o cumprimento da profecia além disso Jesus é o próprio Deus que está falando quando Jesus diz quem vier a mim vier ao Pai isso se estende para quem escuta a mim escuta ao Pai quem toca em mim toca ao Pai quem crê em mim crê no Pai sendo assim Jesus ele é o verbo ele não é ele também tem o seu ofício de profeta mas ele é a própria profecia ele é maior do nosso profeta por que que Jesus é maior que as teofanias as teofanias eram aparições temporárias tinha coluna de fogo embora nuvem embora o homem aparecia a sarça tudo isso ia embora só que Jesus ele é o Emmanuel ele é Deus conosco ele está aqui agora não tem sarça ele ficou aqui Jesus está aqui e justamente por isso e lembra de Hebreus 11 a fé a certeza daquilo permite eu não ver eu tenho plenas convicções de que Jesus está aqui sem não perceber então ele é o Deus conosco ele é um todo a gente esteve aqui com a gente e ele é perpétuo e através do Espírito e até vivem dentro de nós então conhecer a Cristo é um privilégio dos que vivem agora anônimos nada depois todas as coisas que os apóstolos disseram sobre era apenas uma explanação daquilo que em semente havia sido revelado em Cristo como eu falei os apóstolos testificam Jesus eu estou passando ali é que assim eu vou me localizando que às vezes eu me pergunto quando Jesus fala que o Espírito guiaria a toda verdade não significa que a revelação aos apóstolos fosse um adendo como se ele tivesse falado o Espírito Santo vai auxiliar vocês não seria Jesus falando o Espírito Santo vai trazer para vocês novas revelações não vai melhorar aquilo que eu falei ou melhorar as profetas não Jesus está falando que o Espírito ensinaria para ele a verdade que é Jesus mostrar para eles quem era Jesus cada vez então beleza vou finalizar aqui a relação de progresso e lá na frente vocês vão entender porque isso é importante ela vai nos ajudar esses pontos da Santa Trindade mas a parte separada da Trindade a gente precisa ter em mente que nós devemos priorizar sim a revelação registrada escrita ou seja essa linha isso aqui é o que nos tem valor porque eu estou falando isso? a revelação progressiva nos mostra que Deus antigamente falava através de sinais e sim nos profecia sonhos de dofone mas hoje ele fala através de Jesus então isso é uma frase aquele que diz ter sonho guarde o sonho vacina aquele que diz ter visão não se mandorir por isso não nos obriga a acreditar naquilo que não está registrado por isso nós ficamos com aquilo que não cessou a eterna palavra de Deus que é Jesus então eu não estou falando que quem tem visão quem tem sonho que não é de Deus ou que deixa de ser Deus ou que é de Deus não é isso a questão é eu não preciso ter obrigação de acreditar nisso se é ou não é individual de cada um se você vem falar pra mim eu entendi a vida e creio em Cristo através da vida vamos tentar correlacionar as duas coisas tentar né tentar tá ligado qual é a relação das duas coisas trindade e relação progressiva a gente tem um problema quando a gente procura por exemplo respaldo bíblico na bíblia quando a gente fala de trindade lá no antigo testamento é um pequeno problema que a gente tem de encontrar no antigo testamento algumas evidências da manifestação de Deus Pai Deus Filho Deus Espírito tem e esse conceito de triunidade já existia nos povos antigos na galera em Abraão eles tinham certa ciência a respeito disso não tanto quanto nós temos hoje mas o Velho Testamento é limitado em definir por exemplo a trindade mas ele nos traz alguns sabe a semente ele planta a semente tá a Bíblia no antigo tratamento nos mostra alguns textos tá e no novo já a gente já viu com mais clarinho então a gente precisa perceber se tratando de trindade a gente precisa considerar que esse assunto vem progressivamente surgindo na Bíblia ele não é um assunto definido em um ponto específico ele se define progressivamente durante a história deixa eu fazer uma pergunta mano é um desses textos que não sei se você vai citar mas é que você tá falando eu fui lembrando aqui agora por exemplo Gênesis Gênesis tô falando da correlação dos três ali citado no Velho Testamento eu enxergo aqui mas correio no começo Deus criou o céu e a terra a terra era vazia sem nenhum serpente estava coberta de um mar profundo e a escuridão cobriu o mar e o Espírito de Deus se morria em cima das águas então Deus disse que haja luz aqui a correlação dos três então a gente já consegue eu vou falar sobre isso na criação de Deus a gente consegue perceber isso não só na criação mas em outros momentos da criação a gente consegue perceber o fato é embora a gente consiga ver a gente consiga perceber isso a gente não tem definido certinho quem são esses três ou como é que cada um dos três age de forma completa enfim a gente tem e é evidente que tem mas ainda no antigo testamento a gente tem alguns probleminhas então a gente tem alguns vislumens aí vamos ver esses vamos ver alguns que eu sei Gênesis 1, 26 alguém vê aí aí ele diz agora vamos fazer os seres humanos agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós que se parecerão conosco eles terão poder sobre os peixes sobre as aves sobre os animais domésticos e selvagens sobre os animais que se rastejam pelo chão beleza a sua tradução é a gente atrás é ela não é boa não ela é tipo assim eu até gosto eu até gosto como outras tipo assim se eu pegar uma outra ler legal mas ela sozinha ela está não só na primeira parte lê aí disse Deus passamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança só isso aí passamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança então disse Deus passamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança vamos ver agora o Gênesis 3.22 então disse o Senhor Deus eis que o homem se tornou como um de nós conhecedor do bem e do mal ou mais um Gênesis 11.7 vindo e versamos e confundamos ali a sua linguagem para que um não entenda a linguagem do outro ou de outro aqui torre de Babel os caras estavam lá ambiciosos a gente não vamos construir uma torre aqui que nós vamos alcançar os céus e ser mais poderosos do que Deus e ele aí vem Deus e o Senhor fala vamos descer lá e proceder a linguagem deles o que que tem de estranho nesses textos aí o fato dele é associado nossa dá um pinho irmão a nossa imagem ele está se referindo tem um plural aqui façamos o homem a nossa imagem eis que o homem se tornou como um de nós desçamos e confundamos com quem Deus está falando esse é o problema eu sei com quem Deus está falando porque eu tenho o Novo Testamento só que com esse texto aqui se eu ficar só nele eu falo assim beleza eu sei que existe uma reunião celestial quem está nessa reunião os anjos estão juntos não sei então a questão é existe uma reunião entre pessoas que estão falando aqui ó vamos lá vamos fazer o homem do jeito que nem é a nossa imagem e a nossa semelhança então você percebe que tem mais de uma pessoa conversando tá então essa é a parte estranha estranha não né a gente não consegue mais existe a pluralidade existe uma reunião e reunião tem mais de uma pessoa agora a gente vê o primeiro versículo da Bíblia que é o que o o Emerson falou no princípio criou o Deus os céus e a terra só que o Emerson deu uma parada que também faz sentido mas eu vou mostrar uma outra parada o que tem de estranho nesse texto aí eu vou facilitar eu vou botar o texto em hebraico aqui pra vocês o que tem de estranho né tá bem estranho né esse é o texto em hebraico e vem que eu vou ter o texto aí vai porque ele vai fazer mais sentido do que a gente vai falar e fala só eu li errado porque eu sei que esse deve ser um farex aqui não mas eu quero que vocês tenham em mente aqui ó que agora ficou mais fácil não tem jeito pode estar mais tranquilo perceba no texto lá em português que fala criou Deus os céus e a terra e no texto em hebraico fala Bará Elohim Elohim é o nome de Deus a gente conhece Deus também como Elohim o fato é que o nome dado a Deus em hebraico é Elohim mas o que isso tem de importante é que a palavra Elohim né o substantivo ele é plural é como se estivesse escrito Elohim pode significar governante juízes seres divinos anjos e deuses então está falando assim ó se fôssemos literalmente traduzir criou deuses ou seres divinos os céus e a terra o primeiro verso da bíblia já é um indício de que existe na criação uma manifestação triuna de Deus criou Deus pai filho e espírito os céus e a terra e agora não está aqui mas eu vou explicar para vocês metaforicamente que eu não estava lá como é que Deus criou os céus e a terra pai e filho e espírito Deus chegou e ficou assim a palavra de Deus o logos de Deus a palavra de Deus o verbo de Deus é Jesus é Jesus é como se Deus fosse o engenheiro da obra e ele só tem a planta da obra e ele como engenheiro aqui precisa de luz Jesus Cristo esse haja luz haja formamento haja não sei o que é resumidamente Jesus 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 a matéria utilizada para a criação foi Jesus só que o pedreiro foi o Espírito de Deus então é como se fosse Deus mandando o cimento que é Jesus e o Espírito de Deus o pedreiro construindo as coisas não foi isso mas foi entendeu a questão é que os três estavam na criação e quando ele vai lá no finalzinho e fala assim ó façamos o homem nossa imagem e nossas crianças ele traz no homem a plenitude da sua criação que é onde provavelmente o próprio Deus Deus Pai Deus Filho Deus Espírito em plena comunhão e unidade traz a existência o homem e dá ao homem aquilo que ele não deu para nenhuma outra criação que é o Espírito que é a alma de Deus então nós temos na criação de Deus a manifestação de Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito eu vou adiantar aqui mas vocês lembram quando eu preguei o chefe não sabe cozinhar todo o plano de salvação e o Evangelho é exatamente assim é um plano de Deus e a matéria desse plano é Jesus e quem convence a mim de que esse plano está legal é o Espírito Santo de Deus é assim que funciona a virilidade e aí é que a gente começa a perceber as funções aonde nós temos um único Deus uma única essência divindade em que o Deus Pai se manifesta de uma forma sem atrapalhar o outro o Deus Filho se manifesta de uma forma sem atrapalhar o outro e o Espírito a mesma coisa e os três em conformidade unidade o nome dessa aula deveria ser economia de Deus o que é economia? administração é você economizar administrar as coisas de forma correta a economia de Deus em sua divindade e sua triunidade acontece dessa forma é um Deus três pessoas distintas que economicamente administram todas as coisas que tem na terra e fora da terra de forma perfeita e maravilhosa então desde a criação a gente começa a perceber isso só que só o texto do antigo testamento a gente não consegue perceber essas outras coisas mais importantes detalhes isso não quer dizer então que lá Bereshit para Elohim existem outros deuses não é isso o texto em hebraico ele só quer trazer para a gente um contexto de criação de todas as coisas ele não está falando da existência de um ou outro deus ele só está trazendo o que? existe uma reunião celestial que trouxe a existência de todos os outros então a criação é um ato de deus através de jesus e com a ação do espírito existe na criação de todas as coisas inclusive o nome a reunião celestial vamos lá para o novo testamento e aqui a gente começa a entender ainda mais como eu já falei várias vezes o antigo testamento tem problemas já no novo a gente já começa a ter uma ajuda melhor no novo testamento nós temos textos que afirmam vão afirmar jesus sendo deus e o espírito também sendo deus temos textos que afirmam um separado do outro ou seja um texto vai falar que jesus é deus separado do espírito outro vai falar que o espírito é deus separado de jesus e outros vão falar jesus e o espírito são deus por exemplo a gente por tudo o nome do pai e do filho do espírito santo existia no mesmo texto no mesmo contexto do texto as três pessoas a gente então a gente vai entender melhor vamos começar a ler os textos 1 Coríntios 8 1 ao 6 está aqui eu vou ler aqui está falando a respeito de carne sacrificada ali por exemplo você está andando ali e você vê uma macumba uma macumba tigelona de macumba o nome daquela tigela de macumba é alguidá estou certo? eu estudei e eu não vi uma porque eu estudei para dar aulas no primeiro mas você vai e vê uma alguidá estudar para dar essa aula eu mandei uma aula sobre o primeiro e o segundo carne sacrificada mas você está andando na rua vê uma alguidá com mil reais a discussão é exatamente essa não mil reais mas por exemplo você vê ali um um quilo dessa você vai fazer o que? um peru uma péssima uma galinha preta morta mas é bonita aí você fala assim tem um peru de gripe boa aí você fala assim mano que fofo que fofo pego ou não pego a ideia aqui no texto a mão coxa esse é o contexto é falar sobre carne sacrificada na época aqui entenda isso a carne que tinha em Corinto era 99% da carne que existia em Corinto era carne sacrificada aos filhos os açougues da época recebiam carne dos tempos pagãos então assim você ia no mercado você ia no açougue era a carne que foi sacrificada lá no templo no templo pagão de Afrodite as pessoas convidavam você a ser uma amiga a Regina se converteu só que eles eram amigos a Regina o Hermos o Hermos não era os macumbus a Hermos vira para a Regina e fala assim Regina você era uma macumba junto comigo eu vou receber uma mão de corte ela recebeu uma almoção da mão de corte lá que um amigo gostava não sei se é isso e eu queria que você fosse lá prestigiar esse negócio comigo mas você é crente mas vamos lá comigo e lá depois a gente vai fazer um churrasco vai ter uns barracos aqui e lá vamos lá e a Regina faz o que? agora eu sou crente eu vou ou não vou porque isso acontecia as pessoas se convertiam a maioria das pessoas eram politeístas eram lá das religiões pagã vinham para a igreja largavam aquilo e só que tinha um amigo lá uma família que chamava pô vai ter um negócio lá você tá ligado como é que era vai ter uma carne lá vamos lá a gente vai sacrificar a carne e ele é detalhado tanto para o povo judeu quanto nesses outros povos padrões quando eles levavam um cordeiro para ser sacrificado não ficava tudo lá uma parte ficava para o sacerdote para os levitas para eles comerem outra parte é para o sacrifício uma outra parte a própria família que levou ficava para aquilo ali e comia se a gente for trazer uma aplicação disso hoje toda a oferta que você dá na igreja vai uma parte para o pastor uma parte para manter a igreja e uma parte para o senhor então era assim e no tempo padrão era assim também uma parte para o sacerdote outra parte ele mesmo comia e outra parte era para o sacrifício e a pergunta é e agora vou ou não vou na macumba e aí tinha esse problema e daí vem Paulo e fala o seguinte com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos sabemos que todos temos conhecimento conhecimento o que? todos quem? vamos lá o conhecimento traz orgulho mas não conectifica quem pensa em conhecer alguma coisa ele não conhece como deveria mas quem ama a Deus este é conhecido por Deus vamos explicar isso aqui e vamos entrar para a escola da parte de Deus portanto em relação ao alimento sacrificado aos ídolos sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus pois mesmo que haja os chamados deuses quer no céu ou na terra está sendo irônico aqui que não existe não existe para nós porém só há um único Deus o Pai de quem vem todas as coisas e para quem vivemos e um só Senhor Jesus Cristo por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos Paulo está falando aqui não existe nenhum corpo do Deus além de Deus ah mas eu fiquei sabendo que estava no tranca rua mas não existe existe capeta demônio satanás e diabo não existe não existe então pode fazer uma rumba pode você pode fazer o que você quiser o tio no dia de Clóssima e Damião é a mesma coisa mesma coisa boa boa Clóssima e Damião assim você já pegou o doce no Clóssima e Damião já já eu 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 sim sim bora bora tá já que ele perguntou eu ia entrar no detalhes do texto aqui mas eu vou explicar para vocês o que o Paulo está falando ele está colocando duas categorias de pessoas no texto de 1 Coríntios 8 os fortes e os fracos quem são os fortes os fortes são aqueles que sabem que nada do que eu como vai me afetar pode me afetar fisicamente mas espiritualmente nada você pode fazer uma rumba que você quiser oferecer para o próprio demônio se quiser o demônio com um caldo e nada vai pegando o teu comando pode não vai acontecer nada nada ou seja quando eu vou pego um doce de Clóssima e Damião não vou ficar endemoniado não vai pegar doença a não ser que esteja envenenado tem problema tem sim a questão é nenhum Deus ídolo pedaço de pau tem poder para modificar a substância ou o caráter espiritual daquilo nenhum nenhum então ah eu sacrifiquei essa carne na frente de uma estátua do São Jorge quem é o São Jorge? quem é o São Jorge? Existe não faz nada não tem poder nenhum então aquela carne absolutamente continua sendo carne normal agora quer dizer que eu devo comer? depende aí que está do lado dos pratos os fortes sabem isso só que por exemplo você sabe que para você não vai dar nada só que tem um irmãozinho do seu lado o seu pai atos o seu pai atos não gostaria de dizer assim porque ele acha que aquilo vai trazer mal por amor ao seu pai para não escandalizar ele para a gente viver de boa eu não vou fazer tá então por exemplo eu escuto na minha casa muito mais música secular mundana do que música de greve mas com certeza se alguém for na minha casa eu vou deixar de escutar as minhas músicas para talvez não escutar para não fazer com que a pessoa ache que o que eu escuto nossa está em frente vai discutir escandalizar exatamente quer dizer que eu vou parar de ler não quer dizer que eu vou deixar de comer o próximo caminhão não agora se eu for comendo detalhe vou encerrar o escandalizar do texto não quer dizer que está falando de divergir opiniões o que isso quer dizer eu não concordo com o que você está fazendo o problema é seu se você não concorda o problema é seu o escandalizar do texto é fazer o outro pecar o que eu quero dizer com isso eu escuto a romena só que eu escutando não causa um mal nenhum para mim só que talvez um outro vai causar e ele vai pecar por causa disso por causa disso eu deixo de escutar ah eu não concordo que você deveria escutar a romena o problema é seu está fechando está pecando com isso o problema é seu entendeu então escandalizar é ser e o problema é que o texto em algumas livras traz pedra de tropeço que é melhor do que escandalizar escandalizar é assim eu tenho essa ideia de pedra de tropeço é pecar é cair espiritualmente é eu produzir alguma coisa que vai fazer o outro pecar então tomem cuidado tá então é isso a gente ponderar mas não falem que o texto tá falando sobre isso carne sacrificada e ele deixa claro não existe nenhum Deus a não ser um único Deus Deus Pai e quem é esse tamanho Deus Pai ele fala Deus Pai e um só Senhor percebe no texto uma coisa que eu botei aqui existe um só Deus o Pai e um só Senhor Jesus então quer dizer que somente Pai é Deus mas não é Senhor e somente Jesus é Senhor e Jesus não é Deus existe um só Deus Pai e Jesus Cristo o Senhor o Pai não é Senhor só Jesus quer ou Jesus não é Deus só o Pai quer cara aqui fica confuso não dá a impressão de você falar assim ó existe só um Deus dá pra entender isso que existe só um Deus que é o Pai e só um Senhor Exatamente agora como é possível ser Deus sem ser Senhor de todas as coisas e como é possível ser Senhor de todas as coisas sem ser Deus lembra quando a gente definiu o que é Deus ambos são Deus e Senhor o que Paulo faz aqui é trazer a mente dos irmãos da igreja de Corinto o fato de que existe um único Deus e um único que governa todas as coisas é um único que dispensa bênçãos e maldições só um Jesus Cristo ambos são Deus ambos são Senhor mas ele traz distinção de verdade distinção de Deus ambos são Senhor e Deus tu és Senhor ah não mas o Senhor é Deus não sou Ele beleza Mateus 28 e 19 portanto vão e façam discípulos de todas as nações e batim nossas pessoas em nome do Pai do Filho do Espírito Santo por que que alguém deveria ser batizado em nome de alguém que não é Deus batizei em nome do Pai é Deus em nome do Filho as três pessoas aqui então elas apareciam João 20 e 25 e 28 Tomé chamando chamado Dídimo com os doze não estava com os discípulos quando Jesus apareceu ah vou resumir Tomé os caras falavam ei Tomézão sei que Jesus é sítio hoje não visitou nada só acredito mesmo se não vier aqui na minha frente não acredito que é da hora que o texto fala assim a porta estava fechada apesar de estarem trancadas as portas Jesus entrou pôs-se no meio deles através das portas fechadas atravessou a parede a porta se colocou no meio deles e disse Pai seja com vocês e Jesus disse então a Tomé coloque o seu dedo aqui veja as minhas mãos estenda e coloque aqui pare de duvidar e creia aí Tomé diz no final disse Tomé Senhor meu e Deus meu quem é o Deus de Tomé? Jesus por acaso Jesus quando ele falou assim tu és meu Deus Jesus reivindicou e repreendeu não está tranquilo e sabe qual é a diferença isso aqui? quando apareceu Paulo e Silas depois da prisão pessoas vieram adorar eles anjos foram adorados e os anjos repreenderam muito não 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 só que Jesus não repreende quando ele confessa que Jesus é Deus então Jesus é Deus e existe aqui então a confissão de Tomé 1 Coríntios 13 e 14 aqui a gente escuta todo o culto a graça do Senhor Jesus o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja bom em todos vocês amém a graça a benção apostólica que a gente até falou sobre na aula da soberania a benção apostólica tem todo o culto aqui na igreja que nós declaramos uma benção trinitária onde as três pessoas da trindade acabam distribuindo dispensando benção sobre o Senhor Mateus 3,16 e 17 assim que Jesus foi batizado esse aqui é um top saiu da água naquele momento em que Jesus sai da água depois do batismo se abriu o céu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele então uma voz no céu disse esse é meu filho amado e quem me agrada perceba que no batismo de Jesus nós temos então as três pessoas Jesus sendo batizado o Espírito de Deus descendo como como uma pomba que é tipo que é parecido que é que nem faz lembrar uma pomba e a voz de Deus no céu nós temos Jesus Deus Pai falou no céu e o Espírito do sangue vindo abençoar pousar sobre Jesus naquele momento do batismo os três estão no mesmo preço e a gente vai finalizar com João 8 e depois João 1 esse aqui qual foi a definição máxima que nós demos de Deus de Deus aquele dia Deus Deus é o que? Deus é Deus é acabou ele é o? eu sou eu sou eu sou acabou o que que serve? eu sou 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 não não tem explicação o fato é que definir Deus como eu sou é de fato definir Deus qualquer Deus que não é o erro deixa de ser Deus então o fato do eu sou existir já define ele como um Deus supremo supremacia absoluta e a gente está adiante de um dos textos mais sensacionais a gente vai ler esse texto inteiro porém Jesus foi para o monte das oiveiras e pela manhã cedo voltou para o tempo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava e os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério e pondo no meio dela disseram mesmo essa mulher foi apanhada no próprio ato de adultério e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas tu porém o que dizes a mulher adulta voltaram na frente de Jesus e falaram o negócio aqui é para apedrejar eu e aí o que você fala vem Jesus isso isso dizem diziam eles tentando para que tivessem do que o acusar ou seja era uma armadilha dos fariseus escrevendo mas Jesus inclinando-se escrevia com o dedo na tela e como insistissem perguntando endireitou-se e disse Jesus aquele que entre vós está sem pecado seja o primeiro que atire a primeira pedra e tornando a inclinar-se escrevendo até isso aqui é maravilhoso chega a mulher adulta Jesus estava ensinando Jesus estava no local ensinando para as pessoas ou seja chega depois os escribas e os fariseus com uma mulher adulta coloca na frente Jesus Jesus estava ensinando tinha outras pessoas Jesus se o homem foi bem adulta tem que apedrejar Moisés falou e você fala o que? Jesus se inclina e começa a escrever e depois de tanto insistir ele levanta como se fosse outro tem que escolher como se tem pecado já tira a primeira pedra é isso é tipo assim vocês me atrapalharam pra fazer isso vocês me atrapalhar se não tem pecado começa a levar tornando-se inclinar como se inscrever quando viram isso saíram aonde comecei comecei a começar pelos mais velhos até os últimos ficaram só Jesus e a mulher que estavam dentro e endireitamos Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher diz mulher onde estão aqueles seus acusadores ninguém te condenou e ela diz ninguém sim e diz Jesus nem eu também te condeno vai e não peques mais agora começa o pau queimado falou Jesus pois outra vez dizendo eu sou a luz do mundo o que que ele é eu sou a luz do mundo quem me segue não andará em trevas mas terá luz da vida disseram depois os fariseus tu testificas de ti mesmo o teu testemunho não é verdadeiro ou seja o que eles estão falando aqui você está falando de si mesmo quem mais está falando que você é um tal dos do mundo e que não morre quando conhece você só você precisa de duas testemunhas beleza você é a primeira cadê a segunda testemunha respondeu Jesus e disse ainda que eu testifique de mim mesmo o meu testemunho é verdadeiro porque sei de onde vim e para onde vou mas vós não sabeis de onde vim nem para onde vou vós julgais segundo a carne eu a ninguém julgo e se na verdade julgo o meu juízo é verdadeiro porque não sou porque não sou eu só mas eu e o pai que me enviou ele começou a colocar o outro caboclo aqui ele é a testemunha aí ele tem relação você sabe quem é que é a testemunha parça só isso só isso a vossa lei está também escrito o testemunho de dois homens é verdadeiro eu sou que testifico de mim mesmo e de mim testifica também o pai que me enviou disseram pois onde está teu pai cadê seu pai cadê seu pai seu pai o pai do Gustavo é o Tom cadê o Tom está perguntando isso Jesus respondeu não conheceis não conheceis a mim nem meu pai se vós me conhecesseis a mim também me conhecereis a meu pai é mais ou menos assim se vocês soubessem quem é o meu testemunho a minha testemunha com certeza vocês também vão saber quem eu sou como vocês não conhecem nem a testemunha então vocês também vão me conhecer essas palavras de Jesus no lugar do tesouro ensinando no templo ninguém o prendeu porque ainda não era chegada a sua hora disse-lhes pois Jesus outra coisa eu retiro-me eu retiro-me e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado para onde eu vou não podeis vós vir diziam pois os judeus porventura quererá matar-se a si mesmo pois diz para onde eu vou não podeis só acharam que Jesus era suicida e dizia-lhes vós sois de baixo eu sou de cima vós deste mundo eu não sou deste mundo por isso vos disse que morrereis em vossos pecados vocês vão morrer em seus pecados porque se não crees que eu sou morrereis em vossos pecados disseram-lhe pois quem és tu Jesus lhe disse isso mesmo que já desde o princípio vos disse a luz do mundo muito tenho que dizer e julgar de vós mas aquele que me enviou é verdadeiro e o que dele tem ouvido isso falo a um mas não entenderam ele e eles falavam mas não entenderam o que ele lhes falava do papo disse-lhe pois Jesus quando levantarmos o filho do homem então conhecereis quem eu sou e que nada faço com mim mesmo mas falo como o pai me ensinou e aquele que me enviou está comigo o pai não me tem deixado só porque eu faço sim e agrava dizendo-lhe essas coisas muitos creram em ele Jesus dizia pois aos judeus que criam ele que criam ele se vós permaneceres em mim se vós permaneceres a minha palavra verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade dos libertadores nessa hora o Bolsonaro estava um charabacão responderam-lhes somos descendentes olha aqui agora começou a quebrar mais ainda olha o que eles estão falando o que esses caras estão falando para Jesus somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém como dizes tu como dizes tu sereis ou seja ser um descendente de Abraão é ser livre digamos assim respondeu ele respondeu diz Jesus em verdade em verdade eu julgo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado ora o servo não fica para sempre em casa o filho fica para sempre se pois o filho vos liberta verdadeiramente sereis livres bem sei que sois descendentes de Abraão contudo procurais procurais matar-me o que a minha palavra não entre vós eu falo do que me jude do meu pai e vós fazeis o que também viste junto do vosso pai olha só eu falo eu faço eu conto coisas de que eu vi do meu pai ou seja eu sou cara de um assim de outro eu sou bom no pai e vocês querem me matar vocês são igual o pai de vocês vocês falam vocês falam que são filhos de Abraão só que vocês querem me matar e quem mata quem mente e faz essas coisas não é Deus não é o diabo esconderam e disse nosso pai é Abraão Jesus disse se fosses filhos de Abraão fareis as obras de Abraão o que Abraão fez? creio em Deus se vocês cressem em Deus aí vocês seriam filhos de Abraão mas vocês não são mas agora procurais matar-me a mim homem que vos tem dito a verdade de que Deus tem ouvido Abraão não fez isso não quis me matar vós fazias as obras do vosso pai disseram nós não somos nascidos de prostituição temos um pai que é Deus falaram aos fariseus que o pai deles é Deus disse-lhes pois Jesus se Deus fosse o pai de vocês certamente me amariam pois eu saí e vim de Deus não vim de mim mesmo mas ele me enviou porque não entendês a minha linguagem porque por não poderes ouvirem a minha palavra ah porque vocês não estão entendendo o que eu falo porque vocês não podem ouvir a minha voz não é coisa de verdade às vezes Jesus fala uma parábola justamente para as pessoas não entenderem Jesus falava uma coisa que era para os fariseus e os soberbos e os espíritos não entenderem e permanecer em soberbos então a gente tinha a conversão de um único fariseu que foi Nicodemus de um único cara assim da elite da região Jesus pregava para não entender e entenda isso às vezes nós vamos pregar e o evangelho é para a coordenação o evangelho que as pessoas não entendem faz o efeito que Jesus tem é justamente que você não é cara você não é dos meus vamos lá vós 44 vós tendes para o pai e o diabo e quereis satisfazer os desejos do seu pai ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade porque não é uma verdade nenhuma quando ele profere mentira fala do que ele é próprio porque é mentiroso e pai da mentira mas por que mas por que vos digo a verdade não me crença ou seja como vocês são fio do cão vocês não acreditam na verdade quem dentre vós me conhece de pecado e se vos digo a verdade por que vocês não creem quem é de Deus escuta as palavras de Deus por isso vós não vos escutais porque vocês não são de Deus responderam o que os judeus e disseram não dizemos nós bem que é samaritano ou seja quando Jesus começa a falar isso eles viram para Jesus e falam assim mano tá vendo a gente tem razão você é um samaritano endemoniado você é louco na cabeça isso é maluco é o que você está falando tem um dia que tem um diabo Jesus respondeu eu não tenho demônio antes honro meu pai o nervoso antes honrar eu não busco a minha glória a quem a quem busque e jude em verdade em verdade se alguém guardar a minha palavra nunca verá a morte disseram depois os judeus agora conhecemos que tem demônio mesmo morreu Abraão e os profetas e tu dizes se alguém guardar a minha palavra nunca provará a morte és tu maior que Abraão o nosso pai que morreu e também os profetas morreram quem te fazes o ser Jesus vem e me responde se eu me glorifico a minha glória não é nada quem me glorifica é o pai o qual dizem-se que é vosso Deus e vós não o conheceis mas eu o conheço e se disser que não o conheço aí estarei mentindo para vós mas conheço e guardo a sua palavra agora segura nessa Abraão o vosso pai exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se para para que aqui daqui dois vezes esse cara que estão falando que é o pai de vocês ele falou assim eu não vejo a hora de ver o dia dele e ele viu ele foi salvo foi justificado foi aos céus e ele me viu ele viu e quando viu ele se alegrou demais você está maluco você está maluco você está maluco disseram-lhe pois os judeus ainda não tem cinquenta anos como então que você viu Abraão como é que Abraão te viu aí vem Jesus nos dois últimos versos disse-lhes Jesus em verdade em verdade nos diz que antes que Abraão não existisse eu sou eu mais chorei então pegaram em pedras para me tirar mas Jesus ocultou-se saiu do templo passando pelo mundo deles e assim se retirou quem é o eu sou o eu sou é o eu sou é Jesus e aquele cara da sarsa que falou assim Moisés vai lá e fala que eu quero que arranca na galera lá do Egito aí Moisés vira para a sarsa para Deus e fala assim tá mas eu dou o nome de quem fala aí Deus responde e fala que eu sou de mim eu um monstro sagrado de perigoso aí Jesus vem aqui e fala antes de Abrão existir antes de Abrão existir todas as vezes que eu levo desse texto eu imagino aquele livro do Jesus fala isso em uma clínica assim quebrei os caras quebrei o detalhe é que ainda que Jesus tivesse falado isso alguns creram só que esses fariseus eles quiseram matar Jesus uma blasfêmia se equalizando a Deus e ainda sendo maior do que Abraão quer dizer então que Jesus é maior do que Abraão Exatamente Gente vocês perceberam como é da hora você lê o texto falando peraí isso daqui é maravilhoso e João João 1 1 é um dos versos mais extraordinários eu vou ler até o 18 só que o que mais importa para a gente é o 1 e o 2 só que eu vou ler até o final porque o texto é maravilhoso e não dá para não ler no princípio era o verbo o verbo estava com Deus o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada que foi feito se fez nele estava a vida e a vida era a luz dos homens e a luz se resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam houve um homem enviado de Deus cujo nome era João este veio para testemunho para que testificasse a luz para que todos crescem por ele não era ele a luz mas veio para que testificasse a luz da luz ali estava a luz verdadeiramente que anulia a todo homem que veio ao mundo estava no mundo o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu veio para o que era seu e os seus do rejeitado mas a todos quando o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do varão mas de Deus e o verbo se crescar em que tome entre nós vimos a sua glória como a glória do origem do pai cheio de graça e verdade João testificou dele e clamou dizendo este era aquele de quem eu dizia o que vem depois de mim é antes de mim porque foi primeiro que todos nós recebemos também da sua plenitude com graça sobre a sua porque a lei foi dada por Moisés e a graça verdade e a graça e a verdade vieram por Jesus Deus Deus nunca foi visto por alguém o filho vigente que está no seio do pai este o fez com isso Jesus dos novos que vinha para os planos seus o seu o rejeitado mas todo aquele que crê nele é feito filho de Deus bom versículo muito antes no princípio era o verbo o que é o verbo é o logos a palavra e o verbo estava com Deus peraí nós temos então o Deus e o verbo e o verbo estava com Deus o verbo estava com Deus e o verbo era Deus o verbo estava com Deus e era Deus ou seja nós temos dois deuses um é o verbo e o outro é Deus e o verbo é Deus entendeu qual o problema da trindade não faz sentido no nosso casinho ele estava no princípio com Deus no princípio era o verbo ele era o verbo o verbo estava com Deus ele estava lá com Deus Deus estava lá no princípio e ele estava também o verbo ele era Deus que não é o Deus do primeiro Deus que a gente falou era Deus e ele estava no princípio do Deus percebem então que o verbo aqui é Jesus é o logos de Deus é a palavra de Deus por isso que eu falei lá no começo quando Deus criou a terra é como se ele estivesse falando assim haja luz ouve luz haja sol e não sei o que ele falou Jesus Jesus meu filho amado Jesus Cristo Jesus tudo veio à existência e foi no intermédio de Jesus todas as coisas foram criadas no intermédio daquilo que não se vê para finalizar agora gente é fácil a gente entender o difícil é encontrar a lógica a gente consegue entender o conceito mas a lógica a gente não consegue entrar na cabeça por que a gente acredita na trindade porque ela está na bíblia simples assim está na bíblia mas percebe uma coisa acreditar na trindade é uma coisa outra diferente é entender como ela funciona deixei para explicar isso no final porque é o motivo da gente não conseguir de fato compreender como isso funciona em sua plenitude e eu já vi isso de uma vez quando a gente morrer provavelmente lá no céu a gente ainda não vai conseguir compreender isso de forma absoluta eu tenho em mente que Paulo eu tenho em mente que o homem fora Jesus claro e o Espírito Santo de Deus Paulo foi o cara que mais entendeu de Deus em toda a história que ele entendia muito sobre a trindade ainda em vida mas não completamente ele entendia 10% Paulo morreu e foi para o céu está no corpo top mente perfeita show está lá com Deus ele deve estar entendendo uns 15 é isso porque cara é justamente o que eu vi do que eu não vou falar isso o que está em coberta o que está em coberta Marcos não dá ninguém vai saber isso daqui é uma parte do livro que a gente utiliza eu coloquei aqui entendeu de menos tipo aquele negócio da matemática que são três isso depois aqui no final eu vou mostrar uma palavra o que não é a trindade gente o que não é não é a trindade não é isso aqui pai mais filho mais espírito igual a Deus não é a soma de três indivíduos não é a soma de três pessoas não é a soma de três divindades diferentes do que dar uma única divindade não é um mais um é três um é três e três é um não sei como mas é isso é tipo um pi mas não é também um pi o que que também não é e quando você chegar lá do homem que tem o céu quem que você vai ver ah o primeiro que eu vou querer ver é o céu não ah quando eu estiver no céu quem eu vou ver Jesus a manifestação a manifestação física de ver Deus é Jesus eu imagino Deus num cenário mais metafísico porque fala que ele está ao lado direito do pai é então assim eu imagino Deus como por exemplo a luz da nova Jerusalém é Deus brilhando Jesus como como foi tomando Jesus não foi purificado quer tocar toca eu atravesso a parede acabei de comer peixe e o peixe não trava na parede o peixe entrou dentro do corpo de Jesus ele comeu não sei se ele engordou ou não mas eu mostro comeu e o peixe dentro dele se transformou em algo que não parou na parede como isso não sei gente outra coisa também ok é isso é Deus não é um ser que possui como algo anexo a si as três pessoas ah isso aqui eu queria tentar explicar lá no começo não é como se fosse assim existe um ser divino aqui no centro que possui anexado aí três pessoas como se ele pudesse anexar o Lucas se pudesse anexar o Gustavo por exemplo se é uma lavinha entendeu é esse aqui também é complicado de entender mas é quase não é um anexo de poderes em uma divindade aquele bagulhinho de capa de frente ele é uma coisa ele é diferente ele é mais isso aqui mas eu vou mostrar com mais detalhes no final ele também não é um único ser tá que as pessoas da trindade não são apenas três maneiras de enxergar o Deus verdadeiro ou seja Deus manifesta como espírito Deus manifesta como pai Deus manifesta como filho mas é uma só que manifesta de três formas diferentes entendeu não é isso também como se fosse Deus se manifestando de três formas diferentes isso daqui é o mais é o que mais deu problema durante a história da igreja por exemplo a gente vai ver muito crente que vai para esse lado aqui tipo assim gente é Deus os mormons são um pouco assim os mormons são um pouco assim mas assim é Deus Jesus Cristo é é uma manifestação de Deus o Espírito Santo também é é do o que que é Deus o que que é a trindade todas as pessoas da trindade são plenamente Deus em todos os seus aspectos ou seja nós temos um único lembra que eu dei aula aqui sobre a fé hipóstase é a base é a essência é a substância a substância não é plástico não é divindade é uma divindade como não sei não sei não pergunte não pergunte é uma única essência divina que se manifestam em três pessoas distintas não são três deuses mas são três pessoas distintas como não sei a conclusão aqui até que eu achei interessante que é justamente o fato dele qual é o problema que a gente tem é você pegar a Bíblia a Bíblia como eu falei na aula sobre a revelação é uma revelação de Deus para o homem não é o homem que foi lá garimpar e descobrir Deus Deus se revela para o homem e essa revelação que Deus dá para o homem não é para o homem julgar a revelação e falar deixa eu ver se isso aqui está certo não é simplesmente uma questão passiva é e acabou eu aceito e acabou o fato da gente não conseguir compreender em totalidade isso não quer dizer que não existe quer dizer que eu não entendo se eu for pegar para julgar isso aqui na minha forma racional é como se eu estivesse pegando a revelação de Deus e falando assim olha tem coisa errada aqui na sua revelação então eu estou sendo um agente ativo na revelação de Deus sendo que eu sou absolutamente passivo é ele que se revela do jeito dele e da forma que ele quiser e não eu que vou até ele e falo assim você revela daquele jeito para mim ah faz um negócio aí para ver se é isso não então o fato da gente não conseguir compreender totalmente uma doutrina bíblica não implica na sua inexistência a doutrina da trindade pode ser uma doutrina de difícil compreensão mas é um fato e faz parte das coisas encobertas lá de Deuteronômio coisa encoberta está encoberta descoberta está descoberta e eu acho que isso aqui vai ficar encoberto um bom tempo aí que Deus não revelou na sua totalidade e um detalhe outra coisa que eu falei também a Sofia me perguntou por que Deus estava fazendo antes da criação não sei eu acho que ele estava fazendo alguma coisa foi ela que perguntou essa é a outra a Sofia perguntou o que Deus estava fazendo antes da criação se ele não registrou não quer dizer que para ele não é relevante que eu saiba que ele não estava fazendo nada ou pode ser que ele não estava fazendo nada eu não sei mas eu acho que ele estava estava de alguma forma não sei mas o fato é se ele não me mostrou se ele não me mostrou e eu sendo agente passivo dessa situação é porque justamente ele falou assim não importa para você saber o que eu quero que você saiba já é suficiente para você estar aqui comigo você pode especular toma cuidado eu não gosto de falar sobre isso a Bíblia Deus é como um jogo de futebol diferente de um jogo de vôlei no futebol você pode jogar só dentro das quatro linhas se a bola sair para fora das quatro linhas para o jogo e volta a bola para dentro das quatro linhas o vôlei tem quatro linhas mas eu posso sair do outro futebol posso pegar a bola fora só que eu jogo aqui para dentro de novo certo o hockey não tem linha o hockey eu posso entrar atrás do gol posso jogar o que quiser e tentar fazer o gol é só um quadrado que eu fico patinando só que a regra é não tem limite o limite claro é ali as barreiras mas não tem uma linha delimitando aonde o jogo é válido em qualquer lugar ali dentro é válido e isso a bíblia você pode ser a bíblia é futebol você pode jogar um goleizinho pode mas joga gole devagar de bola toma muito cuidado só não pode ser mal porque achar que virou uma luz e agora fica esse vídeo entendeu você pode dar uma corrada sobra o carrinho voadora não tem juiz então é isso então tomem cuidado a bíblia se você não quer errar futebolzinho bagulinho fica no segundo exato então aqui o doutor no meu 29 as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para cima para que compramos todas as palavras desta lei pronto o que Deus não falou cabe a ele não ter falado não achou interesse a ele falar é isso isso daqui é a trindade e a gente vai encerrar opa isso aqui é a música e a gente vai tentar isso é a trindade vocês sabem o inglês? sabe o que é isso? isso é is not o pai não é o espírito o pai também não é o filho o filho não é o pai e o filho também não é o espírito o espírito não é o filho e o espírito também não é o pai o pai é Deus o espírito é Deus e o filho é Deus isso daqui é o que se eu racionalizar na minha cabeça eu vou sair correndo bater eu vou explodir minha cabeça na parede é o que não faz sentido pra gente pai, filho e espírito são Deus porém são pessoas distintas tá vamos te encerrar por aqui eu tiro um negócio do flash da série do flash tem dois caras lá que eles se juntam e formam um mas eles separados não são não são eles não são a mesma pessoa só que juntos são a mesma pessoa acontece que aqui no caso eles não, eu entendi eles separados não são a mesma pessoa mas eles juntos são a mesma pessoa não, mas ali separados juntos são a mesma pessoa são a mesma pessoa e esse é o problema não, mas eu não a questão é que nós temos aqui gente vocês perceberam é que a inteligência é máxima existe uma essência a essência é a divindade é Deus isso é a essência de dado em dado essa essência tem uma pessoa chamada pai uma espírita e outra é o filho que se manifestam de formas distintas que a gente consegue perceber na nossa vida na criação no plano de salvação durante a história da igreja então não tem não tem diferença em a pessoa ser batizada em nome do pai filho do Espírito Santo e em nome de Jesus porque tudo é Deus certo? não não tem diferença de fato sim não tem categoricamente não tem o fato é que a gente faz isso para um simples motivo teórico da coisa o mandamento é seja batizado em nome do pai ou do Espírito Santo pergunto Jesus seu batizado no nome de quem? seja batizado no meu nome seja batizado no seu nome mesmo no nome do cara que vai te falando você percebeu? eu já vi gente confusão no batismo porque ele falou é porque eu fui batizada de uma forma o Gustavo de outra por isso que eu estou perguntando então mas assim eu nunca bati em ninguém mas se eu for batizada eu faria conforme o Espírito agora isso vai dizer que cara não te adianta eu te batizo porque senão eu teria que se batizar de novo sim eu já queria me batizar então gente batia o meu vão pra casa e não durmam mas isso é o que a gente crê qual vai ser a música? a música ele pegou a música deixa a gente com a cabeça desesperada ó essa música ela essa música chama antífona o que é o antífona? eu acho posso estar enganado o antífona o antífona é como se fosse um texto escrito só que ele é lido e cantado imagina a igreja católica ele está no meio de nós nossa legalzinho isso é como se fosse um texto escrito mas ele é lido de forma cantada então o nome desse hino ele está no cantor cristão ele é o primeiro hino do cantor cristão que é um louvor a Santíssima Trindade eu lembro de cantar esse hino lá na igreja onde eu era eu tinha cantado esse hino e um outro que depois eu posso dar só uma padrinha da parte que eu falo sobre isso mas você percebe que a letra da música ela canta sobre as três distinções ou três pessoas distinções não é meu Deus eu não sei nem se eu estou certo em falar distinção mas eu não devo estar as três pessoas da trindade e no final a Trindade como um Deus e ela é assim eu vou cantar aqui aí vocês só escutem se vocês quiserem e o detalhe como é uma antífona ela tem sempre a mesma melodia ou seja quando eu cantar a primeira a segunda é igual a terceira é igual é a mesma coisa tipo o hino da arma é sempre a mesma coisa aqui ó a ti a ti a ti ó fiel e bom senhor eterno pai sobre o enfeitor nós os teus servos filhos da luz aleluia 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 a ti Deus filho salvo Jesus a nossa fonte da vida da vida de amor o Senhor o teu amor pedido pela cruz aleluia 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 para ti Deus tenho o meu Deus o meu Deus ser que está presente sempre junto aos teus a minha ame está Deus é do céu santo 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 Deus o meu Deus é o crente santo de manhã Cantarei os teus louvores Santo, santo, santo Deus de honrar E o Senhor Excelso Deus superior O seguinte é para a gente tocar nos jovens Jovem, jovem, jovem É isso, tá bom Perguntas, opiniões, detalhes, tiros, discordâncias Não é nem? Ah, a gente é capuloso Bom, gente, isso é a parte mais difícil que a gente normalmente vai estudar Pelo fato de ser incompreensível mesmo Outras coisas são Mas isso daqui é uma das que mais a gente tem problemas Para a gente compreender, definir Mas é uma realidade É uma verdade Que nós queremos Como eu falei no começo Todas as igrejas evangélicas Que a gente tem tradicionalmente falando Silvéria Batistas Imperanos Calvinistas Irmianos Não Calvinistas Geralmente a gente Sempre traz para esse lado De que Deus Uma única essência Que se manifesta em três pessoas distintas E existe uma economia entre eles Uma administração de todas as coisas de forma plena Em que eles são harmonicamente perfeitos Isso aqui Isso aqui se aflita em nossa vida Por quê? Lembra lá na criação? Agora pensa você O seu coração no dia estava sem luz E Deus criou luz No seu coração E Deus chegou em você E com a sua palavra Ele disse Haja luz O Espírito Santo Fui até o seu coração E fez surgir luz E a matéria Essa luz É Jesus Cristo Então a gente vê Essa triunidade Na criação Como a salvação Beleza? Vamos levantar Vamos demorar Vamos lá Vamos lá Deus Deus o que dá Porque mais uma noite Com o início de estudo Nós estudamos sobre As quantíssimas ofensas Um assunto muito complexo Que nós seres humanos Não entendemos Limitados e pecadores Dificilmente compreendemos Em companhia Estamos distantes De resolver esse problema De calcular esses cálculos Que nós somos limitados Mas cremos Através da sua infinitude Do seu poder sobrenatural Nós cremos nessa realidade Então nós aqui agradecemos Ao Senhor Pai A Jesus Cristo Filho que morreu na Cristo E ao Espírito Santo Que em nosso coração Nosso coração promove As bênçãos Dessa triunidade maravilhosa Obrigado Oramos em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Oramos em nome do Pai Obrigado.